A CIDADE NO BRASIL Pai é muita coisa, caindo de qualquer coisa, caindo quando você me acompanha A CIDADE NO BRASIL Eu vou te fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se nem você quiser, não pode me agitar Demora Pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Pra escolarizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vem, namorada, te vou voltar Chega, gostei E pra te dominar Vira a tua cabeça Eu vou continuar Pra escolher, dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vem, namorada, te vou voltar Chega, gostei Vem, namorada, te vou voltar E pra te dominar Eu vou continuar Presta a tua cabeça Dar a volta por cima Não vou parar até te ver Vem, vem